Olá pessoal, uma ótima semana para vocês. Dia 28 de outubro está chegando aí, de 2018, eleições à vista. Mas antes, deixe o like de vocês, deixe aí o comentário de vocês, o joinha, será muito bem-vindo, vai ajudar bastante o canal. Gente, vamos falar aí sobre política novamente. Hoje, o nosso tema é desmascarando as mentiras do PT. Bom, o PT tem feito uma campanha falando aí que alguns projetos, alguns benefícios são deles, que foram criados por eles. E muitas pessoas acabam se iludindo, não buscam, não procuram saber de onde realmente veio o projeto, quem criou o projeto, aonde começou. E acabam acreditando aí nessa mentira que o PT está falando. Tem muita gente aí que vai votar no PT, por quê? Por causa de Bolsa Família, por causa do Fies, de outras e outras coisas aí, né? Que acreditam que veio do PT. Mas hoje, vou mostrar para vocês que essas coisas não vieram do PT. É um engano que eles estão aí usando para ganhar o voto de vocês. Isso, como eu já disse em outro vídeo, votar em quem está mentindo para você não é uma boa ideia, né? Não é um negócio legal. O cara está numa época de eleição, querendo ser o presidente do Brasil, né? Uma alta responsabilidade. É um cargo de muitíssima confiança. E imagine, para ganhar a sua confiança, ele está mentindo, então daí você já pode tirar. Se ele está mentindo para você hoje, que ele está tentando se eleger, você imagine depois que ele estiver lá. Como é que ele vai tratar os brasileiros? Mas vamos aqui aos nossos tópicos de campanha que o PT aí está usando para buscar a cadeira presidencial. Bom, vamos começar a falar sobre o FIES, acesso à faculdade. Gente, o PT disse que o FIES foi projeto deles. Não, porque a gente fez o FIES, porque não sei o quê. Para começar, você pode depois, aí você mesmo pode colocar no Google aí, você vai ver, cada tema desse que eu passar, você pode colocar no Google e você vai ver em que período foi criado. O acesso, gente, está aí para todo mundo. Não descobre a verdade quem não quiser. O FIES, que eles dizem que é deles, que é o acesso à faculdade hoje, né? Que segundo eles se batem no peito, não, a gente fez o FIES, a gente deu acesso à faculdade. Para começar, gente, olha aqui. O FIES foi criado em 1974 no governo militar. O então presidente ainda era Ernesto Geiser. Olha só. O projeto do FIES, né? Esse benefício que tanto eles trazem, batem no peito e que diz que é deles, na verdade não é deles. É do governo militar, que também eles criticam tudo. Criticam tanto. O FIES saiu com o nome de crédito educativo. Em 99, no governo do FHC, do então Fernando Henrique Cardoso, no seu segundo mandato, ele foi lá e deu uma remodelada nesse crédito estudantil, né? Ele foi lá e deu uma mudada nele, assim, mudou alguns benefícios, alguma forma de você aderir a ele, das pessoas que podiam participar. Aí o PT foi lá, depois, quando o Lula, quando o Lula foi eleito, o que ele fez? Ele foi lá, deu só uma pinceladazinha e mudou o nome desse projeto para FIES. Ou seja, o projeto não veio deles. O projeto veio do período militar, que tanto eles criticam com o nome de crédito educativo. Aí eles foram lá e transformaram o nome de crédito educativo para FIES. E aí dizem que foi eles que criaram o FIES. Então prestem atenção, que nem tudo o que eles mostram é realmente a realidade que eles pregam. Segunda coisa aqui, eles dizem, aqui deixa eu ver, o Bolsa Família, veja só, o PT bate no peito. E muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo vão votar no PT porque dizem, ah, o PT me deu o Bolsa Família. Ah, o Bolsa Família veio do PT, verdade? Olha o dedinho, mentira. O Bolsa Família não veio do PT. Ah, mas foi o PT quem juntou tudo. Também mentira. O PT não fez nada. O PT apenas mudou. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver aqui. O Bolsa Família é a junção do Bolsa... É a junção do Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e o Auxílio Gás. Só que tem um detalhe, não foi o PT quem fez essa junção. Fernando Henrique Cardoso, quando ele criou, ele criou primeiro o Bolsa Escola, depois criou o Bolsa Alimentação e criou o Vale Gás, certo? Aí depois, no próprio governo do Fernando Henrique Cardoso, ele juntou Bolsa Família, Auxílio Gás e o Bolsa Escola. Isso foi unificado em junho de 2001. Ou seja, o Bolsa Família que você conhece hoje, ele já existia em 2001, no então presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, o Bolsa Família que você recebe não foi o PT que criou. Ah, porque ele trouxe Alimenta Mesa. Não foi ele. A única coisa que o PT fez foi trocar o nome e fazer uma propaganda em massa. Como o projeto tinha começado no meado do segundo mandato do Fernando Henrique e em 2001 fez essa junção, ainda não havia tido tempo para se espalhar pelo Brasil inteiro. O Lula pegou, o que ele fez? Fez a propaganda no governo dele, como ele teve mais tempo ali entre a criação do benefício e a sua expansão, ele acabou fazendo com que se espalhasse mais, mas não porque ele desse. É a mesma coisa de uma notícia. Você sabe a notícia agora? Daqui a meia hora, ela já atingiu, vamos dizer, uma população de mil pessoas. Daqui a duas horas, duas mil. Daqui a três horas, quatro mil. E assim vai aumentando. Conforme vai passando o tempo, a notícia vai se espalhando. Vai chegando até as outras pessoas. A mesma coisa foi o Bolsa Família. Quando o Lula pegou, já estava encaminhada. Ele só fez distribuir. Só que o que foi que ele fez? Ele mudou algumas regras. Ele tornou o Bolsa Família... Primeiro, ele tomou para si. Dizendo que foi nós que criamos. Segundo, ele fez do Bolsa Família uma forma de iludir as pessoas e ganhar o voto. Porque o Bolsa Família não tira você da miséria. O Bolsa Família prende você na pobreza. Você não cresce, você não sai disso. Continua sempre lá a vida inteira. Porque o Bolsa Família não lhe dá a oportunidade de sair. Quando o Fernando Henrique criou, na época dele, ela vinha com regulamentações. Havia critérios para você receber o Bolsa Família. Havia critério para o Bolsa Escola, para o Vale Gás. E era por um período. Para que você pudesse arrumar um emprego, se profissionalizar e crescer financeiramente. E ter sua independência. Bom, vamos para o outro ponto. Terceiro, Luz para Todos. O Lula bate no peito junto com o PT. Nós criamos o Luz para Todos. Verdade? Mentira também, gente. O Luz para Todos. É um projeto criado antes dele, no então Fernando Henrique Cardoso. De novo. Você está vendo que tudo que eles estão anunciando para vocês, não veio deles. O Luz para Todos, deixa eu ver aqui. O Luz para Todos, antes chamado Luz do Campo. Também criado no governo do Fernando Henrique Cardoso. Olha só. O IBGE. Olha só. Isso são dados do IBGE. Pode colocar aí. Em 96, a Luz chegava em 86% dos brasileiros. Em 96. Em 2002. Em 2002. Chegava a 92%. Olha só. Deixa eu ver aqui. Espera. Confirma aqui direitinho. 86. Em 2002. Em 2002. Foi para... Olha, foi criado em... Foi criado não, perdão. Em 96, havia 86% de pessoas, de brasileiros, recebendo esse benefício. Ganhar esse benefício do Luz no Campo, que é o projeto que o Lula mudou de nome, né? Em 2001, preste atenção nisso, chegava a 91%. Olha, 96%. A 91 subiu, subiu aí cerca de 6%. Certo? O governo Lula demorou para subir 5%, para alcançar mais 5%, demorou de 2002 a 2013. Olha só. Em 96, já alcançava 86%. Em 2001, já alcançava 91%. De 96 para 2001, em um mandato só, cresceram cerca de 6%. O PT, o Lula, em dois mandatos de oito anos, cresceu apenas 5%. Então, ele não deu luz para todos. O projeto do Luz para Todos, no período dele, foi o que menos cresceu. Vamos continuar aqui. Universidade no governo Lula. Ele bate no peito dizendo o seguinte, gente, nós fizemos 16... Deixa eu ver aqui. 16 universidades nós espalhamos pelo Brasil, universidades federais para dar oportunidade ao estudante, para fazer com que o estudante tivesse acesso à escola, a pessoa de baixa renda tivesse acesso à escola. Verdade? Mentira também. E eu vou mostrar para vocês aqui por quê. Veja só. Lula criou apenas 4. Ele criou apenas 4 universidades e mudou o nome de mais 2. Ou seja, 2 que já existiam, ele foi lá e mudou o nome e disse que foi ele que fez. Uma delas é a escola de farmácia, deixa eu ver aqui, e odontologia, cadê o nome da cidade aqui? De Alfenas. E aí mudou o nome para Universidade Federal de Alfenas. Ou seja, antes, escola de farmácia e odontologia de Alfenas e mudou o nome para Universidade Federal de Alfenas. E disse, não, essa aqui foi a que criei. Mentira, já existia, só mudou o nome. Outra faculdade de outro estado, ele foi lá e fez a mesma coisa. Mudou o nome e criou só 4 universidades durante o seu período de governo. Então, mentira, mais uma mentira. E isso está tudo na internet para vocês pesquisarem. Não pegam se vocês não quiserem. Outra coisa que a gente tem mais. Diz que Lula tirou o povo da miséria. Verdade? Mentira. Olha só aqui. Lula tirou 36 milhões de pessoas da miséria. Gente, 36 milhões de pessoas da miséria? Fala sério, né? Você já pensou o que são 36 milhões de pessoas? A cada quatro pessoas seria uma pessoa miserável. É impossível. Você ia ter que andar na rua e tropeçar em um miserável a cada skin, né? Você ia andar... Trombei em um... Opa, trombei em outro... Espera aí. O senhor é miserável. Espera aí. Você ia contar... Você não ia poder andar na rua. Porque você ia só trombar com gente miserável. 36 milhões de pessoas? Faça as contas de... Meu, não tem condições, não. Impossível. Olha só. Deixa eu ver aqui. Ó, em 2001, o número de miseráveis já havia diminuído. Em 2001, já havia diminuído. Em 2002, haviam 14,2 milhões de miseráveis no Brasil. Em 2012, caiu para 6. Olha só a mentira aqui. Ele caiu em 4 anos de governo. Não, 4 mais 2, né? Que foi em 2012. Ou seja, de 2003, quando ele assumiu, até 2012, caiu de 14 para 6 milhões. Só que ele disse que foram 36 milhões. Gente, 14, vamos dar 6. Vou contar nos dedos aqui que eu não sei contar. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ele só diminuiu 8 milhões. Ou seja, de 36 a história, mentira. Só foi 8. Olha a manipulação. Isso me lembra quando Dilma foi eleita pela segunda vez presidente. Não, gente, não vai subir a luz, não vai subir gás, não vai subir o preço de gasolina. O Brasil está estável, está tudo das mil maravilhas. Uma semana depois que a Dilma ganhou, sobe gasolina, sobe gás, sobe alimento, sobe tudo. Só o salário da gente que não subiu. Mas o resto subiu tudo. A mesma coisa é que manipulando os números. De 36 milhões, em 2001, a 2002 só tinha 14 milhões de miseráveis. Cadê o restante? Então, o que foi? E assim mesmo, de 2003 até 2012, eles só diminuíram 8 milhões. E aí, eu pergunto pra vocês, cadê os 36 milhões? Mais uma mentira do PT. Esse é o... E isso aqui está no IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ligado ao Palácio do Planalto. Você pode pesquisar nesse IPEA. Aí, pode colocar aí, pesquisa do IPEA, que vocês vão ver que é um instituto sério. Né? Ou seja... Vamos ao outro aqui. Lula ajudou o povo a comprar. Tem muita gente que diz assim, gente, porque o Lula me ajudou a comprar. Eu comprei meu carro, eu comprei minha moto, eu coloquei carne. Veja só o que aconteceu. Verdade? Mentira. Lula estimulou o consumo. Lula estimulou o consumo? Estimulou. Abriu crédito pro povo? Abriu. Isso é mentira? Não é verdade. Só que tem um detalhe. Ele abriu crédito pro povo. Ele estimulou o povo a comprar. Só que hoje nós temos mais pessoas endividadas do que na década de 90. Entre 2003 e 2012, o número de pessoas no SPC aumentou absurdamente. Aí o cara fala, ah, porque o Lula me deu poder pra comprar. Tudo bem. Só que você vai ver o nome do cara que tá no SPC. Porque ele comprou, começou a pagar, depois não conseguiu pagar. E aí foi pro SPC. E estimulou as pessoas a comprarem, a fazerem créditos. Fez com que os bancos emprestassem. Agora o problema é que os juros é lá em cima. Tem gente endividada até hoje por conta dessa estimulação de comprar à vontade. Parcela em 10, 15, 20 vezes. O Minha Casa Minha Dívida, por exemplo. Você vai lá, parcela em 20 anos. E depois o que acontece? Você não consegue pagar, você perde tudo. Acabou. Ah, o carro que eu tenho, o Lula foi quem me deu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Analisa comigo aqui. O Lula foi e te deu o ponto de você comprar o carro. Beleza, você comprou o carro. Aí você ficou alegre. Pega a maioria das pessoas que compraram carro na época que o Lula derrubou os IPIs. O IPI. Ele foi lá, derrubou o IPI e todo mundo rochou. Sentou a linha e comprou o carro. O cara comprou o carro. Beleza. Só que ele não tem dinheiro hoje para emplacar o seu carro. Ou melhor, ele tem dinheiro para comprar o carro. Em 200 prestações. Comprou lá o carro em 200 prestações. Só que ele não tem dinheiro para emplacar o carro. Para o IPVA. Para pagar o seguro. O que acontece? O carro atrasa. Está passando na Federal. Federal para o cara. Documento de habilitação. O cara pega o documento atrasado. O cara não teve dinheiro para tirar a habilitação. Teve dinheiro para comprar o carro. Em 200 prestações. Realmente. Mas não teve dinheiro para manutenção. Não teve dinheiro para habilitação. E não tem dinheiro de emplacar. Pega o carro. Recolhe o carro. Sabe o que acontece? O carro vai para o pátio. Vai para o leilão. Porque o cara não teve dinheiro para resgatar o carro. Vai para o leilão. O leilão lá. Os caras vêm para o leilão. Pega o dinheiro e volta para quem? Para o governo. Voltou para quem? Para o Lulinha. Ou seja. O Lula te deu para um lado. E tomou do outro. O dinheiro que você pagou no carro. Pagou ali os impostos. Encheu o bolso do Lula. Depois o Lula foi lá e tomou o seu carro. Porque você não teve condições de emplacar nem de pagar a habilitação. Então é um engano. A moto. Mesma coisa. Lula luta por minorias. Mentira, gente. Isso é uma mentira descabida. Presta atenção. O Lula luta por minorias. O Lula assumiu em 2003. Foi até 2010. Foram dois anos ali no poder. 2010, foi? Não, 2012, né? Eu estou ruim de conta hoje. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012. É isso mesmo. Eu estou ruim de conta hoje. É tudo nos dedinhos. Voltei para a primeira série. O que acontece? Onde é que eu estava mesmo? Sim. De 2003 a 2012, os sem terras, que era o carro-chefe da propaganda, a reforma agrária, levando a terra para o povo, eles continuaram sem terra. Aonde foi que Lula lutou pelas minorias? Você continuou vendo sem terra invadindo casa. Você continuou vendo sem terra invadindo terra. Brigando. Reforma agrária. Cadê a reforma agrária? 13 anos. Olha, 8 anos do Lula. Mais 5 da Dilma. 13. Aonde foi que você viu sem terra sendo beneficiado? Mas ele luta pela minoria. Que minoria? Ele mentiu para o povo com o Bolsa Família, com a falsa ilusão de poder de compra, endividou as pessoas, deixou as pessoas na miséria, acomodou elas, acabou com a educação. Resultado, estamos aí no país que nós estamos hoje. Lula fez o... Pronto, agora é o final aqui. Para nós fechar com chave de ouro. Lula fez o governo mais corrupto da história do nosso país. Mais de 11 participantes do PT já foram ou condenados, ou investigados, ou estão presos, ou estão enrolados de alguma maneira. Até o próprio Lula está. O Fernando Haddad, que hoje é candidato a presidente do Brasil, está lá também investigado. No Skagl, o Gleisi Hoffman foi, o Lindenberg e o Faria foi. Foram quatro presidentes do PT. Temos, acho que uns três ministros do PT, que foram da época da Dilma, do Lula, foram ministros que estão lá. Você tem hoje lá o Palocci. Você tem aquele Roberto Jefferson. Você tem... Por aí vai a lista, gente. Não dá nem vai, né? O Dirceu, que foi secretário, que é o homem de confiança do Lula. A corrupção do PT tomou conta do nosso país de um jeito que é incrível. Acabou com o nosso país. Lula é réu em sete processos. Olha só, em sete processos. Entre eles estão lavagem de dinheiro, corrupção, passivo, formação de quadrilha. E o povo ainda quer votar num camarada desse. O povo ainda quer colocar o seu voto num homem que está preso. Ele não é preso político. Ele é preso por corrupção, por fraude, por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Esse é o futuro candidato do nosso país. O futuro candidato é o candidato que tenta ser o futuro presidente do país. Através do Haddad. E você votar no Haddad, você... Presta atenção, se Dilma que foi Dilma, que foi a mulher que chegou lá, vamos votar, pode votar, confia em mim. Votou no que deu. Agora põe Haddad. Gente, isso não vai dar certo. O Brasil precisa de gente que tenha pulso firme, que seja honesto acima de tudo. Está aí Bolsonaro, um homem com 28 anos de política, não tem um processo de corrupção, não tem um processo de lavagem de dinheiro, não tem um processo contra ele de forma alguma relacionado à política. Tem esses processinhos aí que os caras não encontram o que fazer, aí vão criando algumas coisas. Mas não adianta. Contra a verdade não se tem argumento. Então, que esse vídeo possa ajudar vocês a entenderem que tudo que eles pregam, que dizem que eles fizeram, eles não fizeram. Eles pegaram de algum lugar, pegaram de alguém. A maioria desses projetos já veio do Fernando Henrique Cardoso. Não se iludam, gente. Bolsa Família não vem do Lula. Certo? Fieis, ProUni, essas coisas aí, não vem do Lula. Isso aí eram coisas que já existiram. Eles só mudaram o nome e fizeram a propaganda deles para enganar o povo. Então, dia 28 está chegando. Vamos votar com consciência. Se você quer um Brasil melhor, não vamos analisar as coisas só olhando com olhos de interesse, não. Mas vamos olhar com um olhar de consciência. O que eu quero deixar para os meus filhos? Para a minha família? O que eu quero para a minha família? O que eu vou deixar amanhã? Um país quebrado? Corrupto? Ou buscar restaurar a nossa nação? O Brasil está cansado de violência. O Brasil está cansado de corrupção. A gente está cansado de uma saúde pendenga. A gente precisa de mudança. E a mudança é 17. Jair Bolsonaro. Vamos votar com força. Vamos, dia 28 de outubro, mostrar para a UPT, um partido comunista. Nós estamos vendo a Manuela Dávila, junto com a Dádia, para as igrejas. Tem vídeo dela dizendo que ela não é cristã. Então, você que é cristão, que é evangélico, você que é católico, você não pode votar contra a sua fé. Porque se você professa, se você diz que crê em Deus, que é cristão, seja católico, qualquer religião que você seja, mas se você crê em Deus, você não pode votar em uma coisa que é anti-Deus. E se você pesquisar na internet, você vai encontrar Lula zumbando de Deus. Você vai encontrar a Manuela Dávila, a vice do Haddad, falando que quer acabar com os ensinos religiosos. Está na pauta de campanha dela. Ela está dizendo, vamos acabar com o ensino religioso dentro das escolas. É isso que você quer para o futuro da sua família? Bolívia, um país sem Deus, um país sem religião. O nosso país é rico em adversidade. Eu sou evangélico, mas eu respeito o católico, eu respeito o espírito, eu respeito todos eles. Porque o nosso país nos permite convivermos juntos, independente da nossa fé. Mas pode chegar o dia que nós vamos passar por um processo igual ao processo da Bolívia, onde o Evo Morales está tentando criar uma lei, quer dizer, já criou, né? Ele está tentando fazer essa lei valer para calar a boca das igrejas. Qualquer religião, católica, evangélica, espírito, eles querem calar. Querem trazer isso para o nosso país. Mas vamos fazer a diferença. Se você é cristão, se você serve a Deus, se você tem sua fé em Deus, vote em quem defende a família cristã no nosso país. Eu sou o Rio Fagundes, Deus abençoe vocês. O vídeo já ficou muito longo já, gente. Mas que Deus abençoe vocês, espero que tenha ajudado, tá bom? E até o próximo vídeo, seja ele de política ou de uma outra coisa. Dia 28, 17 neles. É melhor, já ir se acostumando. Fui!